E aí galera, seja bem-vindo ao canal Mozuka, já chega nesse vídeo deixando seu like, inscreva-se e ative as notificações. Também me siga nas minhas redes sociais e participe lá no nosso grupo no Telegram, sempre que tem novidades, lançamento de fone, smartwatch, eu posso falar pra vocês. E agora vamos lá, neste vídeo eu quero falar pra vocês sobre esses dois fones gamers lançamento da Lenovo com preço muito bom. Este que é o fone Lenovo XT92 custando aproximadamente R$ 80,00, R$ 70,00 no momento que eu estou gravando este vídeo com os descontos. E este é o fone Lenovo XG02 custando aproximadamente R$ 90,00, R$ 80,00 com os descontos. E esses dois fones que são fones importados com preço muito bom. E é claro, se você também quiser garantir qualquer um desses dois fones, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Eles que são fones importados, mas chegaram bastante rápido, em aproximadamente 15 dias. E eu também já gravei o vídeo review completo desses dois fones, se você ainda não viu, veja, veja mais detalhes desses modelos. Eu vou deixar algumas sugestões nos cards. Também estou vendendo alguns fones que eu já testei, fale comigo nas minhas redes sociais, vou deixar algumas sugestões nos comentários. E agora vamos lá. Quero mostrar um pouco pra vocês a diferença entre esses dois modelos, dois fones lançamentos da Lenovo. Vamos lá, agora vou tentar mostrar um pouco pra vocês a diferença dos fones e da case. A case de cada um deles, os dois que contam com o conector USB-C pra carregar. Pode ver a escrita Lenovo, aqui ó, ele mostra mais algumas configurações do fone. E vamos lá, vou mostrar pra vocês como os fones ficam dentro da case. Aqui cada um dos modelos, os dois que contam com LED. O modelo Lenovo XT92 com LED verde, tanto nos fones quanto na case. E o fone Lenovo XG02 com LED azul. Achei o design da case desses dois modelos bastante bonito, assim como o design dos fones. Olha a diferença de cada um dos fones. Os dois que contam com touch, contam com microfone, também contam com borrachinha. Achei os fones confortáveis no ouvido. E é isso que eu queria mostrar um pouco pra vocês. A diferença de cada um desses fones. Desses dois fones gamer, a diferença da case e também dos fones. Agora eu vou mostrar pra vocês como os fones ficam no ouvido. Este que é o fone Lenovo XT92. Este é o fone do lado direito. E este é o fone do lado esquerdo. Assim que eu coloquei os fones no ouvido, já abafou o som. Posso mexer que os fones não caem. Achei o fone confortável no ouvido. Este modelo que pode ser uma boa opção pra você que gosta de fazer corrida e caminhada. Achei esse fone muito bom. Agora eu vou mostrar pra vocês o fone Lenovo XG02. Este é o fone do lado direito. E este é o fone do lado esquerdo. O fone abafou um pouco o som, mas abafou menos do que o fone Lenovo XT92. Posso mexer que os fones não caem. Achei que o fone ficou bom no ouvido, confortável. Só que eu achei o modelo Lenovo XT92 um pouco mais confortável no ouvido. E é isso que eu queria mostrar pra vocês a diferença desses dois fones, como eles ficam no ouvido. E já sobre a bateria desses dois fones, os dois contam com uma bateria bastante parecida. O modelo Lenovo XT92 conta com um total de 30 mAh de bateria nos fones. Você consegue escutar aproximadamente 4 horas de música contínua, depende bastante do volume. E a case conta com um total de 300 mAh de bateria. Pra você carregar os fones na case demora aproximadamente 1 hora e meia. E pra você carregar a case demora aproximadamente 2 horas. E já o fone Lenovo XT92 também conta com 30 mAh de bateria nos fones. Você consegue escutar aproximadamente 3 horas de música contínua com este fone. E a case conta com um total de 300 mAh de bateria. Pra você carregar os fones na case demora aproximadamente 1 hora e meia, 1 hora e 20. E pra você carregar a case demora aproximadamente 2 horas. Esta é a bateria desses fones. E já sobre a qualidade de som desses dois modelos. Eu achei o som dos dois fones bastante parecido. Os dois que contam com som alto e com um pouco de grave. E agora eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês a diferença dos dois fones em delay em jogos. Agora eu vou mostrar pra vocês o teste de delay aqui no PUBG. E agora eu vou mostrar pra vocês o teste de delay em um vídeo no YouTube. Agora eu vou mostrar pra vocês o teste de delay aqui no PUBG com o modo game desativado. E agora eu vou mostrar pra vocês o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. E agora eu vou mostrar pra vocês o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo eu quero mostrar pra vocês os melhores fones da Lenovo. Agora eu vou mostrar pra vocês o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Este modelo que conta com touch você pode utilizar em músicas e também em ligações. Para aumentar ou diminuir o volume você segura por aproximadamente 2 segundos. Lado esquerdo aumenta e lado direito diminui. E já se você quiser mudar de música você aperta 3 vezes. Lado direito adianta e o lado esquerdo volta. E pra você ativar o assistente de voz você aperta 2 vezes. Já pra você pausar ou dar play na música você aperta 1 vez em qualquer um dos 2 fones. Este fone também conta com funções em ligações. Pra você rejeitar uma ligação você segura por aproximadamente 2 segundos em qualquer um dos 2 fones. E se você quiser aceitar a ligação você aperta 1 vez. São essas algumas funções deste fone. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas funções do touch. Pra você pausar ou dar play na música é só apertar 1 vez em qualquer um dos 2 fones. Já se você quiser mudar de música você aperta 2 vezes. O fone do lado direito adianta e o fone do lado esquerdo volta. Este fone também conta com funções em ligações. Pra você aceitar uma ligação é só apertar no touch uma vez de qualquer um dos 2 fones. E se você quiser rejeitar uma ligação é só segurar no touch por aproximadamente 2 segundos. Já pra você ativar o modo game é só você apertar no touch 3 vezes no fone do lado direito. São essas algumas funções deste fone. E é isso que eu queria mostrar pra vocês neste vídeo. Um comparativo entre esses dois fones gamer. O fone Lenovo XG02 conta com Bluetooth 5.0 e o fone Lenovo XT92 conta com Bluetooth 5.1. Achei a qualidade do Bluetooth desses dois fones muito boa. Caso você queira saber mais detalhes sobre estes modelos. Veja também o vídeo review completo que eu já postei aqui no canal. Comenta qual você achou melhor, qual você prefere. E se você também quiser garantir qualquer um desses dois modelos. Eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Muito obrigado pela participação, pelo apoio de todos. Se você ainda não deixou deixa aquele like. Inscreva-se aqui em nosso canal. Ative as notificações. E caso você tenha alguma sugestão de algum fone, smartwatch. Que eu ainda não fiz o vídeo review completo. É só deixar nos comentários. E é isso que eu queria mostrar pra vocês neste vídeo. Os fones Lenovo XT92 e o fone Lenovo XG02.